Sou Patrícia, Patrícia da Pátria Caboca Eu sou caboca, não me tomo nunca um boca Não marco toca, sou nem um pouco maluca Nunca fui louca, só que nasci uma meluca Uma maloca, onde meu povo batuca Solte a voz que vem do seu coração Solte a voz que vem do seu coração A minha que eu moro que eu moro Marquei, verde Patrícia e de Pia Cão O grande latim é a consagração Do orgulho do meu alapá Eu quero ver seu corpo arrepiar Eu quero ver o coração disparar Canta forte Zona Sul Chegou o rei do carnaval É de enlouquecer Teu glorioso imortal Eu quero ver seu corpo arrepiar Eu quero ver o coração disparar Canta forte Zona Sul Chegou o rei do carnaval É de enlouquecer É de enlouquecer Não tem hora pra cavar Canoa 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 Pra lá e pra cá Nas ondas Estrela do mar O seu trinado adocicado é um cano Quem bala é o tambor Quem bala é o tambor Canoa Quem bala é o tambor Quem bala é o tambor Quem bala é o tambor Menina moça Perfume de rosa Jamais esquece que é gostoso Beijo Hoje A sua voz é o tambor A sua voz é um acalando Menina Seu pernacho branco No mar baixo Cató E se amarguei P de patrícia E de piratão O creme latino É a consagração Orgulho do meu amapar Eu quero ver Seu corpo arrepiar Eu quero ver O coração disparar Canta forte Zona Sul Chegou o rei do carnaval É de enlouquecer Teu glorioso Imortal Eu quero ver Seu corpo arrepiar Eu quero ver O coração disparar Canta forte Zona Sul Chegou o rei do carnaval É de enlouquecer Teu glorioso Imortal Jujo Jujo É seu jeito de cantar O melhor de marcar Acabou com a morena A nossa barca é a portadeira do rio O desafio de ver se apaixonar E a aracana Que a vida é uma saia rotada Vem feito ondas Me chamando pra bailar Na melodia A perfeita levada E a batucada E a batucada Não tem hora pra acabar Canoa Pra lá e pra cá Nas ondas Estrela do mar O seu trinado Adocicada é um calor Quem para é o tambor Quem para é o tambor Canoa Quem para é o tambor Vem ver e te aprenda a vencer Vem ver o santo descer lá no curiaú Pó do cacicó pra tocar na maloca Morena que a boca do meu cafundó Vem de la moça Perfume de rosa Jamais esquece que é gostoso beiju Hoje A sua voz é um acalanto Venera o seu terra Deixa o branco No mar abaixo Carimbó E se amarquei Perdi patrícia E de piratão O prêmio latim É a consagração Orgulho do meu amapá Eu quero ver Seu corpo arrepiar Eu quero ver O coração disparar Meu presidinho Canta forte, zona sul Chegou o rei do carnaval É de enlouquecer Meu glorioso, imortal Eu quero ver Seu corpo arrepiar Eu quero ver O coração disparar Canta forte, zona sul Chegou o rei do carnaval É de enlouquecer Meu glorioso, imortal É de enlouquecer Meu glorioso, imortal É de enlouquecer Meu glorioso, imortal Ô moleque Jogu na frente Aí é que eu me refiro Ha, hai Ha, hai Tá bom É de enlouquecer